Falado isso, é o momento da revelação do Elias. Elias, eu peço a você, mas eu até queria parabenizar você por uma coisa. Pela coragem, pela coragem que você tem de vir ao palco de um programa de televisão e revelar a sua esposa após 17 anos de casada. Que não é qualquer um não. Foi o que ele disse, quero ver qual é o homem, o homem, homem com H maiúsculo, que tem coragem de vir na televisão e dizer para a mulher o que ele vai dizer. Depois que ele revelar, vocês vão ver, vocês vão concordar comigo. E o que ele disse? Elias, você disse que isso que você vai revelar para ela já acontece há bastante tempo, não é isso? Veríssimo, verdade. Há quanto tempo? Faz mais, um certo mesmo, faz muito tempo. Desde que eu vou morar com ela que isso acontece. Acontece. Então já são muito tempo. Muto tempo. São muitos anos. A partir do momento que ele disse que já são muitos anos, ela em nenhum momento, em nenhum momento você notou nada de estranho na sua vida com ele? Não. Nada. Não. Vocês tiveram dois filhos e dois são seus. É. Só seus, com outra relação. Mas ele trata muito bem os seus filhos, não trata? Trata. Como pai. Trata. Sim, isso é importante. Trata. E trata muito bem os filhos que você tem juntos. Ele me chama de pai. Os velhos me chamam de pai. Eu criei, tinha três anos de idade e um tinha quatro. Tá vendo? Então você, então não pode dizer que ele não é um bom pai. Não. Ele é um bom pai. É. Sempre fui, sempre fui. É um bom pai. Nunca deixei falar nada para meus filhos, desde tudo, tudo. Agora você tem, você está consciente, Elias, que depois que você revela para ela, tua vida, teu casamento vai embora. Mas eu amo ela assim mesmo. Eu não quero. Eu quero que ela me perdoe. Calma, você não sabe o que é. Você ama ela assim mesmo. Eu amo ela, sempre amei ela. Mas, sabendo isso. Mas, calma. O seu casamento vai, eu, olha, eu posso me enganar, nem até gostaria que vocês vivessem como meus pais, 50 anos de casado. Só não tiveram mais tempo juntos que meu pai faleceu primeiro e depois foi minha mãe. Se não estariam juntos, com certeza, até hoje. Porque eu ainda sou a favor da família, ainda sou a favor do casamento, eu ainda acredito no casamento. Tanto que eu acredito no casamento, que eu casei três vezes. Se tiver que casar a quarta, eu caso. Preste atenção. Preste atenção. E olha, nada é mais importante que a família. Bota isso na sua cabeça. A família é a base de tudo. Olha, eu até gostaria que vocês mantivessem esse casamento, mas vai ser impossível. Você vai tomar um choque enorme, mesmo dizendo que te ama. A revelação que ele vai fazer... Mas eu vou falar um negócio aqui. Eu posso separar dela, mas ela não vai arrumar homem nenhum. Não, você não tem nada que ver com a minha vida. Você não tem nada que ver com a minha vida. Eu não vou deixar, meu filho. A partir do momento, eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu posso, você não. Acabou, acabou, filho. Não sei nada. Não sei nada, não acabou. Eu não quero mais saber de você, não. Finito. Fique... Finito. Eu quero que sempre você esteja atento comigo. Porque é muito importante, nós sabemos, todos... Nós estamos chegando ao final do programa. É muito importante você me dar todas as informações possíveis. Eu só vou te dizer uma coisa. O que vai ser revelado agora pelo seu marido a você, que você é a pessoa mais interessada, só interessa isso a você, a mais ninguém. Meus filhos, né? Não soubem. Não, seus filhos com certeza. Agora, uma coisa eu te digo. A tua vida vai mudar da água para o vinho. A tua vida vai fazer isso agora. A partir do momento que ele revelar, vai fazer isso. Eu estou te prevenindo. Ele tem uma banda de forró, toda noite ele sai. Todo final de semana ele sai. Mas é verdade. Ele tem uma banda de forró, ele fica, começa de quinta, sexta, sábado e domingo. Só vejo ele, que eu trabalho, só vejo ele à noite, quando eu chego. Agora, se tiver alguma coisa acontecendo com alguma rapariga que você arrumou por lá, você vai ver. Você vai saber. Vai ver. Nós que vai saber. Você vai ver. Não é nada disso. Não é nada disso. Então, você já se enganou. Não é nada disso. Vou dizer. Você, telespectador, vai ficar muito surpreso. Ela, mais ainda. Está pronta? Estou. Está pronto? Estou. Estou. Atenção. Eu vou, não é exigir uma palavra muito pesada. Eu vou pedir com todo carinho que a plateia mantenha o maior silêncio possível. Correto? Correto? São 17 anos de casamento, gente. Silêncio absoluto. As pessoas de mais idade e os jovens presentes. Atenção. Elias, você está à vontade para revelar para a sua mulher o segredo que você tem? Rose, há muito tempo que eu tenho que falar isso para você e faz muitos anos que eu não falei. Eu, todo sábado, sexta, sábado e domingo, eu falo aqui para você que eu vou tocar. Não é nada daquilo que eu vou tocar. Vai. E eu, vou falar para você, eu sou gay. É, você é gay, né? Eu sou gay. Faz muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Eu sou gay. Faz muitos anos. Por que você não falou? Faz muitos anos. Você não falou antes. Você mentiu para mim. Por que? Deixa eu falar. Por que você mentiu para mim? Me fala, que miserável. Você não é feliz? E eu? E eu? Eu faço a parte e eu? Eu sou feliz aonde? Você... Eu deixo você ser feliz. E eu? Eu nunca fui. Você é um infeliz. É? Eu fico só comendo. Presta. Fico só com o tempo todinho. Você não presta, não. Não tem muitas... Você não é do... Viu? Não é do... Para as suas amigas? As suas amigas sabem. Você não sabe. As suas amigas sabem. Seus irmãos sabem. Suas irmãs. A minha família toda sabe. Os meus amigos. Para as suas amigas sabem. Para as suas amigas sabem. Agora você vai ficar comigo. Vou ficar com você. Coisa nenhuma. Lógico que vai. Acabou? Acabou. Entendi quanto? Eu não quero mais olhar na sua cara. Você falou que me amava. Eu não quero mais olhar na sua cara. Eu vou dar uma mensagem. Eu amo você. Eu amo você. Eu vou dar uma mensagem. Vai ter que aceitar. Vai ter que aceitar.